Fala galera, o Cuisine Bebê tá de volta e hoje eu tô aqui pra testar os conhecimentos de um cara que eu sei que na quadra manda muito bem, o Neto. Vamos ver agora se ele sabe um pouquinho mais sobre o basquete. Tá começando agora o nosso quadro. Em 1959, o Brasil ganhava seu primeiro título mundial. Em qual país aconteceu essa disputa? Letra A, Estados Unidos. Letra B, México. Letra C, Chile. Ou letra D, França. Nos Estados Unidos? Letra A? Letra A. Não. Aconteceu no Chile. Foi a primeira grande conquista e contava com grandes jogadores como Flamira, Amauri, Algodão e venceram o dono da casa. Você não conseguiu acompanhar esses jogadores em quadra, mas te remete a alguma lembrança? Você chega a assistir algum vídeo, ter como referência? Ah, hoje tem poucos vídeos, né? Mas às vezes você acaba encontrando um ou outro e pra gente é muito bom, é de outra geração e a gente tenta implantar tudo que a gente aprende aí pra dentro de quadra, né? Em que ano a equipe masculina da Liga Sorocabana de Basquete foi criada? Opção A, 1993. Opção B, 1995. Opção C, 1997. Ou opção D, 2000. Foi em 2000? Quase. 1997. Nossa, são 16, calculei e falei, bom, deve ter uns 15 anos, 16. É que na verdade são várias datas, porque em 1950 o basquete começou aqui em Sorocaba, mas só em 97 mesmo o jogo, a equipe que você treina agora foi criada. Eu tô sabendo legal, né? Tá muito, tá show de bola. Você já jogou no time de Araraquara, certo? Sim. Quantas temporadas a equipe disputou no NBB? Opção A, duas. Opção B, três. Opção C, quatro. Ou opção D, cinco. Foram quatro. Certíssima. Você disputou três. Exatamente. E quais são as suas lembranças jogando em Araraquara? Foi o começo, porque você chegou a disputar logo o início, né? O tempo de temporada 2008, 2009, que foi bem o começo do NBB. É, eu fui muito feliz, eu gostei muito e hoje eu vejo tanto que o NBB cresceu. Primeira edição pra hoje a gente já tá aí, já... Então, é muito gratificante e poder continuar num campeonato tão forte. Quem foi o jogador mais eficiente da temporada 2014-2015 do NBB? Opção A, Guilherme Giovanoni. Opção B, David Jackson. Opção C, Caio Torres. Ou opção D, Alex Garcia. É, isso é difícil. Bons jogadores, hein? Eu acho que foi o David Jackson. David Jackson, opção B? B. Tem alguma segunda opção? A gente já sabe que você errou, mas qual foi o pensamento? Ah, não. Excelente jogador, se destacou muito na temporada. Como eu falei, são excelentes jogadores ali nessas opções, mas eu acho que ele tinha que ser destacado mais. É quase. É a opção A, Guilherme Giovanoni. Pensei nele, ele é um cara diferenciado, eu pensei muito nele. Qual foi sua média de pontos por jogo na temporada 2012-2013, quando você estava jogando aqui em Sorocaba, valendo? 12? 14? Menos. 13? Tá no número, agora procura as vírgulas. 13,60? Craoadérrimo! Sério? 13,6! Aí, ó, tá perfeito, olha só. O chute foi bom. Foi rápido, o número quebrado. A sua melhor média foi no NBB1, 16,6. Você estava em Araraquara. Para um armador, eu acho que é bem bom. Pois é, né? Tu tá mandando bem no campeonato, cestinha da competição até o momento, mas seus conhecimentos sobre o basquete, hein? Com 157 pontos, o ala armador da Liga Sorocaba ocupa agora a décima posição do Quiz NBB, empatado com o Alex Garcia. Meu próximo convidado é o ala Matheus Dalla, de São José. Como será que ele se saiu, hein? Confere um pedacinho do que vem por aí e até lá. Caraca, essa você tá... não vou odiar de novo. 1980? Acertou. Que chute, hein? Que chute! E aí